A família possa chorar, é aquilo que diz o Jordan Peterson e que ano passado, ou foi esse ano? Esse ano o Ítalo exemplificou tão bem, o Ítalo Marcilli, seja o homem mais forte no enterro do seu pai. Isso não quer dizer que você não vai sentir a morte dele, isso não quer dizer que você não vai sentir saudade, isso não quer dizer que você é... Ai, machismo, casarrê machista, quem tem mãe não tem proteção. Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão. É sempre essa frescura, por isso que tá cheio de homens cheios de geleia assim. Falar bem dos pais não é falar mal das mães, burro. Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato, eu sou o cara que tá em casa, meu irmão, com as crianças. Tô aqui com quatro, com quatro. Aí você vem aqui na minha live falar que eu sou machista? Seu moleque, eu tô em casa com quatro. E vocês tão aí falando... Ah, seja livre, gata. Seja livre, eu não sou machista, não. Pega uma hoje, pega outra amanhã, larga as mulheres tudo pra trás, faz fila e foge. Eu sou o cara que tá em casa. Palhaço. Isso aqui é o antimachismo. Isso aqui não é ser machista, não sei se é homem, que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem afunda. Porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino. E gente assim, fresca, é o tipo de gente que faz mal pra mulher, que abusa, que maltrata, que não defende, que toma proveito, que tira proveito. É por isso que eu tô aqui falando de São José. Vocês aprenderem a defender as mulheres, a ficar em casa. Fez filho? Assume. Cria. Tá com problema no casamento? Resolve. Continua casado. Se sacrifica. Acorda mais cedo. Torna mais tarde. Pega dois empregos. Pega três empregos. É por isso que eu tô aqui. Por causa desse tipo de frouxo aí, ó. Pega dois empregos.